Recrutamento agente FFDTL nebeliou na seleção do documento Hamutu Krihundua Atushat, a rua tuir exame físico no Saudi, onde a Teneira é na condição, Moloxai militar e a Timor-Leste. Chefe Estado-Maior FFDTL, Tenente-General Leren Anantimur, informa, resultado teste físico no teste Saudi, se fosse depois de Loronghat Nulu. A candidatura será tuir exame Hirakne na FATIN cumpre regra Rússi-Ministério Saudi na Organização Mundial Saudi. Hanessan usa máscara, distância física no social. Leren explica que o veterano balu Nyoan La Passa e a seleção do documento. Tamba o veterano ira Timor-Leste Barak Liu, no veterano Nyoan Mos, tem que preencher requisitos. O veterano é um grupo de defesa nacional, significa que o veterano é um aspecto militar. Então, o veterano é um grupo de recrutamento, recrutamento é um grupo de comunidades de Atene, Timor-Toma-Atene, ou em Raúna. Raú, inspeção, teste, saúde, depois teste físico, teste, se não sei o que não é que ative o trabalho para a vida militar. O veterano é um grupo de defesa nacional, não é que ative o trabalho para a vida militar, não é que ative o trabalho para a vida militar. O veterano é um grupo de defesa nacional, mas eu tenho 30 anos, máximo. Tamba, 1.200, mas também o governo autoriza 600, paciência. Além disso, o Tenente-General Mos clarifica que o candidato será que ainda não aman e estrangeiro, se exclui também a candidatura e identidade de Hathú do Nudar Cidadão Timor. A gente tem que ser sincero, tem que ser honesto. Hombre, podemos dizer que eles se dizem Oh, não é que estamos bem. Há, não é que estamos bem. Mas eles conhecem, ne? Eles conhecem. Porque assim, talvez, a pessoa que serve na instituição militar, é apenas o nacionalismo, o patriotismo, dizemos que eles não são dominantes. Mas ainda não serve na nação. Cal allows ditas basicidades de Em Sup fractal, Se qualquer cidadão não é em Timorua, é direito a servir a nossa nação. E também o dia é militar, a gente não tem oportunidade. Chefe Estado-Maior relata, a servir a instituição FFDTL, lá os oportunidades a retar o privilégio, a instituição pública será selo, mas também a responsabilidade de servir. Gasparinha de Souza, Dímen. Obrigado.